Ai caiu, 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 caiu Feliz aniversário Aconteceu um acidentezinho com o meu celular Tá bem confortável Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um compiladão De como foi nosso final de semana O vídeo de hoje vai ter o que? Vai ter o que? Vai ter dentinho do cão que caiu, finalmente foi com a janelinha Ai nós mostrando se a fada veio ou não veio buscar o dentinho dele Vai ter o que? Vai ter aniversário do meu esposo Planejei uma surpresinha bonitinha, aconteceu um leve acidentezinho Um erro de percurso ali, mas no fim deu tudo certo, vocês vão ver É, teve gravação de publi Teve gravação de publi, que foi muito engraçada Ele rasgando a roupa, enfim, o vídeo tá bem bacana É Então, vejam tudo aí Adivinhem o que aconteceu? Olha aqui O dente de quem caiu? Olha o teu dente aqui Deixa eu ver Antes de dormir a gente coloca embaixo o travesseiro, né? Tá bom Então antes de dormir a gente vai colocar onde? O travesseiro Isso O que você quer da fada do dente? Uma moeda de chocolate Uma moeda de chocolate Ih, será que a fada vai trazer uma moeda de chocolate pra você? Será? A gente vai ter que colocar embaixo o travesseiro pra ver se ela vai vir pegar Não agora Não agora, só na hora de dormir Sem ocioso Dá um sorrisão agora aqui, Ivana Dá um sorriso Tá lindo, viu? Tá lindo Tá muito lindo com essa janelinha Eu vou ver, tá bom? Tá bom, vai no espelho ver tua janelinha Ai, caiu Caiu Eu não fui de novo Vamos dormir? Vamos Então vamos Agora tem que pegar teu dente Que tá aqui E fazer o que? Um par de esquerda Isso E agora é esperar pra ver se a fada vem Será que ela vai vir? Só que não pode mais mexer agora no dente, hein? Deixa ele aqui É, beleza? Deixe em cima e dorme Boa noite Ele tá ansiosíssimo, gente Tá mais linda ainda com essa janelinha É Ei, tu não vai me dar boa noite, não? Não sei Boa noite, não, velho Sonha com a fada do dente, tá bom? Eu acho que alguma coisa aconteceu, né? Aconteceu uma senedezinha com o meu celular Eu acho que aconteceu Posso mostrar aqui a barra de trás? Deixe aí, gente Olha isso Tá tranquilo? Tá bem favorável, né? Feliz Feliz Bom dia Bom dia O que aconteceu? O que aconteceu? Olha O que? O que? Olha É de chocolate É de... Olha É de chocolate É verdade É É, filho É, filho Deixa eu comer Cadê o teu dente? Cadê o teu dente? Tá com ela Ah, então tá bom Meu, cara Que massa Como tu tá lindo Com esse cabelo cortado E aí, gostou do cabelo novo? Gostei Cabelinho na régua E tu? Cabelinho na régua também Nossa Hoje Hoje eu só queria que o dia acabasse Por quê? Nossa, hoje foi Acho que Muito cansativo Nossa Desde as oito e meia da manhã Sem parar Eu não fiz cocô Eu não fiz cocô Agora a gente tá indo lá Buscar o presente do pai Luke Que tá no carro Né, filho? A gente precisa esconder nas contas A gente precisa esconder Fazer uma surpresa, né? Então vamos lá? Vamos Me ajuda a segurar aqui a caixa Isso Segura Feliz aniversário Hello Hello darkness My old friend Ah, ah, ah Ai, misericórdia Gente do céu Ok, aconteceu um acidente aqui, galera Na entrega do presente Mas tá tudo tranquilo É um presente pra você Obrigado, filho A gente não faz ideia de como esteja aqui dentro Parabéns, amor Muito romântico Meu Gente, que legal É uma surpresa? Sim Nossa, deixa eu ver aqui Deu uma leve acidentada aqui Gente, não dá vontade de tirar nada Mas gostou disso? Nossa, é muito Aí tem docinho Tem salgadinho É uma mini festa Meu Deus, eu amei Eu amei E tem as nossas fotinhos dentro Sim, eu tô vendo aqui É que tem muita coisa pra ver ao mesmo tempo Aproveite seu dia Tá escrito Obrigado, vida Nada, meu Obrigado mesmo Mas tem mais um? Peraí Tem mais um? Tem Pra mim representa muito Eu e tu Esse daqui Ele vai adorar Ele vai adorar Ai, que lindo De câmera Porque você faz minhas fotos lindas Que coisa mais linda, amor É sério Gostou? Eu poderia ter pensado em muitas coisas Menos disso É porque eu acho que tem muito a ver com a gente, sabe? Nossa, isso aqui é muito nós Sim Eu amei, filho Eu amei Agora já era Meu novo Como é que é? É o que a gente fala? É um amuleto Meu amuleto, é E aí, filho, tu gostou? O que é? É uma câmera É o quê? É uma câmera pra tirar foto? Não é de verdade, não Mas é uma câmera Ela simboliza Tanto as fotografias Tanto o nosso canal Sim Que bom que tu gostou Nossa, eu amei muito Te amo Eu também Obrigado Obrigado, filho Você gostou de todas essas coisas? De todas essas coisas Muito obrigado Que a gente não pode ouvir Tá bem confortável Quem será que tá na porta? Vamos, eu vou abrir Então abre Olá, garotinho Aqui está uma entrega especial pra você Muito obrigado Muito obrigado, garoto Bate aí Espera um pouquinho aí E não vamos subir Essa é a verdade Deixa eu ver Eu falo Eu sabia Vamos contra os heróis? Vamos Então vamos Vamos sobrar juntos? Vamos 1, 2, 3 e... É muito forte, cara Hora de...? Doe Né, minha janelinha? Sim Um abraço Um abraço Um Dorme bem Tá bom? Tá bom Você é o marido mais maravilhoso de todos Se hoje o dia, meu dia foi especial, foi por conta de ti Mas obrigado pela surpresa Realmente eu não esperava Obrigado, muito obrigado Tu merece tudo isso, muito mais na verdade Obrigado Então por isso é isso, filhotes A gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de deixar o likezinho aqui Que ajuda bastante a gente a comentar, chamar os amigos Seguir a gente nas nossas redes sociais Que já passou Muito importantíssimo Mas pode passar aqui de novo Tá passando aqui de novo Pode seguir aqui E até o próximo vídeo, viu? E corta!